Oi, eu sou a Kaka e esse é o Rainhas da Pechincha. O vídeo de hoje é vídeo de box magenta e eu sei que o vídeo de box magenta é um dos vídeos mais queridinhos aqui do canal, então se você também gosta de vídeo de box magenta, já comenta aqui embaixo, eu amo vídeo de box magenta. Bom, eu sempre mostro a minha box magenta para vocês por dentro, né, a caixa eu vou abrir aqui para vocês verem, ela sempre personalizada, e aí os produtos vêm aqui dentro deste papel de seda com adesivo, eles sempre vêm bem embaladinhos, e aí já faz um tempo que todos os meses a box magenta também manda um folder com a capa da revista digital deles, então essa aqui é a capa da revista digital que vocês conseguem acessar por esse QR Code que fica aqui atrás, ou também lá no perfil de beleza, onde tem, onde você coloca, né, seu login, sua senha, tem as informações de pagamento, informações sobre as box magenta, onde você avalia sua box magenta, lá também dá para acessar a revista digital que é muito legal, eu recomendo bastante a revista digital deles, tem várias reportagens, tem dicas, eu gosto bastante. E se você chegou agora e tá aí se perguntando, tá, mas o que que é box magenta? Eu recomendo maratonar uma belíssima playlist, muito completa, que tem com todos os vídeos de box magenta que eu já fiz aqui no canal, e assim, não são poucos, são muitos, mas resumidamente falando, a box magenta é uma box de assinatura de beleza, então se você gosta de produtos de beleza, vale a pena considerar assinar a box magenta, porque você recebe no conforto do seu lar, todos os meses, cinco produtos de beleza de beleza diferentes, que são previamente escolhidos de acordo com o seu perfil, respondido por você mesma, e esses produtos são de marcas muito legais, então eu acho que se você gosta de produto de beleza, vale muito a pena. E aí todos os meses eu apareço aqui para mostrar o conteúdo da minha box, o que veio dentro dela. Já aproveita também para curtir esse vídeo, muito importante, já curte agora, e aproveita também para se inscrever no canal, porque deixar para o final do vídeo, se você pode já se inscrever agora, e tem vídeo toda semana aqui no canal, então já aproveita e se inscreve. Bom, eu sempre testo os produtos pelo menos uma vez, antes de falar aqui sobre eles, então eu vou mostrar quais foram os produtos que eu recebi e o que que eu achei de cada um. Bom, vou começar mostrando este corretivo aqui, eu recebi um corretivo da Vult, que é um corretivo de potinho, e esse corretivo aqui é o salmão, então ele não é um corretivo daqueles com tom de pele, daqueles corretivos coloridos. E o salmão serve para disfarçar tons mais acinzentados da pele, então ele é muito bom para a olheira. Então a minha olheira realmente ela tem um tom mais acinzentado, mais escuro, assim, aqui assim, é bem profundo, e aí ele dá uma corrigida nisso. Tem corretivo amarelo, lilás, verde, cada um disfarça algum ponto, né, colorido da pele, então tem um corretivo que vai ser bom para disfarçar uma espinha mais avermelhada e assim por diante. Então o salmão geralmente é para tons mais acinzentados. E aí eu testei ele, não sei se dá para ver, mas tem ali a marca do meu dedo já, eu testei ele nas olheiras justamente, e acho que ele cobre sim, eu acho que ele corrige sim, ele ajuda bastante, eu gosto de passar ele e por cima passar a base, eu sempre gosto de usar ele por baixo, né, então eu passo ele por cima a base ou por cima o próprio corretivo daí do meu tom de pele mesmo. Então eu gostei bastante de receber esse produto, principalmente pelo fato de que o corretivo dessa linha aqui do potinho do meu tom de pele mesmo, o corretivo tradicional, é um corretivo que eu já usei assim umas duas vezes, e esse potinho aqui rende bastante, tem muito produto, então aí vocês calculem, né, o quanto eu usei esse corretivo. Eu inclusive fiz resenha dele lá no blog, faz muito tempo, eu não lembro quando foi, mas faz muito tempo, e ele era um dos meus corretivos favoritos, assim, eu usei demais aquele produto. Então, né, quando eu vi aqui, opa, pensei, mas será que é do meu tom de pele? Daí eu virei, ah, o salmão, que interessante, mas eu já sabia da qualidade dessa linha aqui dos corretivos do potinho da Vult, então eu gostei muito de receber esse produto. Esse mês veio bastante produto de maquiagem e o próximo produto que eu vou mostrar é esse iluminador aqui. Ele é um iluminador solto da marca Hello Beauty Shiny Powder. Eu passei ele aqui hoje pra vocês verem um pouquinho, mas eu acho que nunca mostra, assim, tão bem aqui pela câmera do celular, ela não tem uma câmera muito potente, senão até mostraria, mas, ó, né, ele tem muito impacto. E aí eu vou mostrar aqui, eu gosto muito de iluminador solto, muito mesmo, e é uma descoberta meio recente, assim, porque antes eu só usava iluminador compacto, mas depois que eu descobri iluminador solto, olha, assim, né, é muito maravilhoso, pelo menos os que eu já usei são maravilhosos. E aqui tá ele. Quando a gente olha assim, ele é um pozinho branco, mas quando a gente passa na pele, ele fica meio furta-cor, assim, ele dá um tom meio rosado, sabe uma coisa assim, meio, parece uma coisa de unicórnio. Eu acho isso muito uma coisa, um ar lembra um ar de unicórnio. E, assim, eu acho ele, eu achei ele bonito, né, tipo, ele é um corretivo, um corretivo não, um iluminador bonito, só que, primeiro que eu achei esse efeito, assim, né, nada demais, assim, não achei que o efeito me chamou muito a atenção. Eu gostei do fato dele não ter glitter, eu não gosto muito de iluminador com glitter, depende daí muito do momento, é um iluminador que daí eu já não uso tanto no dia a dia como os que não tem glitter. Eu gosto mais daquele efeito molhado, sabe? Então, assim, eu não gostei muito do efeito, achei meio me churuca. E uma coisa que eu não gostei muito dele também é que ele marca, então, assim, tem que esfumar ele muito bem pra ele, sabe, entrar, assim, no meio da maquiagem, senão ele fica uma listra branca ou rosa, dependendo de como tá a luz. E aí, assim, esse iluminador aqui eu não gostei muito, não, assim, eu acho que, de repente, usar como sombra, talvez, mas pra iluminador eu achei que dá um pouco de trabalho pra um efeito que não fica grandes coisas, sabe? Então, esse iluminador aqui eu já não gostei tanto. Mais um produto de maquiagem, gente, eu fiquei muito feliz que veio bastante produto de maquiagem esse mês. E aí, o produto é esta máscara de cílios aqui da Essence. Vocês sabem, né, que Rainhas da Pechincha somos muito fãs dos produtos da Essence, pelo menos, assim, 95%, mais ou menos, né? Não vou dizer que são todos os produtos que a gente já testou que a gente amou, porque isso não é verdade. Teve alguns que a gente já testou e não gostou, mas, de modo geral, é uma marca que a gente gosta bastante e eu, particularmente, amo experimentar os produtos da Essence. E aí, quando eu vi que era essa máscara, eu fiquei super feliz. Primeiro que vocês sabem que eu amo máscara de cílios e aí testar a máscara de cílios, né? E o nome dela é I Need a Miracle. Ela tem essa escovinha aqui que são cerdinhas naturais, não é aquela cerdinha... Não sei se é o natural que fala, mas ela não é aquela cerdinha de silicone. Eu prefiro esse formato aqui escovinha, assim, geralmente. Ela promete dar volume para os cílios e esse nome, I Need a Miracle, a gente já presume, assim, que vai ser uma coisa bem impactante, né? Eu tô com ela hoje, ó. O que vocês acharam? Acham que ela é impactante? Comenta aqui embaixo. Minha opinião sobre ela. Eu acho que quando a gente passa as primeiras camadas, parece que não vai sair Miracle nenhum, entendeu? Vai ser uma máscara bem sem graça, assim, quando tu passa as primeiras camadas. Mas ela é uma máscara que ela não seca muito rápido, ela demora um pouquinho para secar. E aí, isso permite com que tu passe um pouquinho, aí tu espera secar um pouquinho, né? Aquela coisa que seca imediatamente e aí já impossibilita tu construir várias camadas. Então, tu passa um pouquinho, passa, espera um pouquinho, passa mais um pouco, espera um pouquinho, passa mais um pouco. Então, é uma máscara que eu levo ali um tempinho para passar, né? Tipo, um minuto, dois, fico ali dedicada na máscara e aí eu acho que ela deixa um efeito bonito e aí o milagre vem, entendeu? Então, eu acho que ela parece que não vai acontecer nada, mas depois acontece e eu gosto muito do efeito. Eu achei que realmente dá um volumão para o cílio, eu me achei bem cilhuda, acho que fica bonito o efeito. É uma máscara que ela não vai durar o dia inteiro se for um dia quente, ela dá uma borradinha no final do dia, mas ela também não tem nenhuma promessa aqui que, né, diga que vai durar o dia inteiro. Então, é aquela máscara mais comum, né? Que ela não vai ficar ali dedicando um tempão para tirar a máscara no final do dia para remover, ela vai ser removida com facilidade. E assim, eu gostei demais dela, ela me surpreendeu bastante, porque como eu falei, quando eu comecei a passar eu já pensei, putz... Mas aí depois, né, gostei bastante do resultado, então essa máscara aqui foi maravilhosa, eu gostei demais. Até porque, né, gente, máscara de cílios é que nem lasanha, quanto mais camadas melhor, mas se você também faz parte daquele time que gosta dos cílios bem discretinhos, não gosta de um volumão, ela vai funcionar também porque é só passar pouquinho e tá tudo certo. Bom, recebi também produtos de skincare. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse gel de limpeza da The Body Shop, que é Lemon. E aqui diz que ele é um gel purificante para limpar bem a pele, profundamente, tirar bactérias e impurezas, assim, né, a pessoa fez uma tradução simultânea aqui, meio... Simultânea não, mas, sabe, instantânea, talvez não tenha sido muito efetiva, mas é mais ou menos isso, tá, gente? Esse gel de limpeza aqui, bom, eu amo ganhar gel de limpeza, receber, comprar, o que for, amo gel de limpeza, porque é um produto que eu uso pra caramba, eu uso todos os dias, mais de uma vez ao dia, né, porque eu uso quando eu acordo e antes de dormir, então é um produto, assim, que vai, acaba muito rápido. E aí, quando eu pensei, quando eu vi, eu pensei ai, gel de limpeza, que maravilha. Aí comecei a usar ele e primeiro que eu me apaixonei pelo cheirinho, é um cheirinho de limão perfeito, porque não é um cheiro muito forte, eu não gosto de produto com cheiro muito forte, principalmente pro rosto, e ele também não tem um cheiro muito sutil, então, assim, ele, sabe, não é um cheiro que tu quase não sente, mas também não é um cheiro forte, então achei perfeito, o cheirinho, ai, sério, é maravilhoso. E eu acho que ele limpa muito bem a pele, eu gostei, eu acho que o gel de limpeza é aquele que não pode deixar a pele esturricada, mas também tem que sentir que a pele tá limpa, sabe, é uma limpeza muito gentil, muito suave na minha pele, eu não gosto muito, acho que não gosto de muito efeito. Então, eu gostei muito desse produto, eu gostei mesmo, e eu não conhecia, eu nunca tinha visto esse gel de limpeza aqui, Lemon, e assim, amei, experiência ótima. E esse eu não usei só uma vez antes de vir aqui falar pra vocês, eu usei muitas vezes, porque desde que chegou, sério, eu tenho usado direto, ele tem sido o meu gel da manhã, assim, e aí o outro que eu tenho, que veio também numa box magenta, que é o da Natura, ele já apareceu aqui em vídeo de box magenta, aquele eu tô deixando pra usar à noite. E o último produto que veio na box magenta de março foi este creminho aqui, esse creminho aqui é da linha Alô e da The Body Shop, eu já conhecia porque em uma box magenta veio um limpador facial dessa linha, e essa linha aqui, ela é própria pra peles sensíveis. A minha pele é sensível? Não, não é. Mas eu coloco lá no meu perfil de beleza que eu quero receber produtos pra pele sensível, porque eu acho que produtos pra pele sensível, primeiro, que tem menos chance de dar ruim na pele, assim, sabe, tipo, te dar uma alergia, alguma coisa, porque é próprio para pele sensível, então, né, gosto disso. E também, geralmente, não é regra, mas geralmente produtos pra pele sensível, eles não têm fragrância, então, eu também acho isso muito bom, porque daí, né, eu não gosto de produto com cheiro muito forte no rosto, creminho, pra mim, se não tem cheiro, ou se tem um cheiro mais sutil, é melhor. Eu já usei muitos creminhos que passam, parece que passam perfume na cara, então, eu gosto de colocar ali que quero receber produtos pra pele sensível. E esse aqui, ele é um creminho noturno, né, e ele é formulado especificamente pra pele sensível. Ó, ele não tem cheiro de nada, assim, é só o cheiro do produto mesmo, e é bem sutil, é praticamente nada. Eu vou pegar um pouquinho aqui da tampa pra vocês verem a textura. Ó, por ser um creminho noturno, ele tem uma consistência mais densa, né, tem uma tendência aí dos cremes noturnos serem um pouco mais, assim, consistentes, terem uma textura um pouquinho mais pesada. E aí, depois de usar esse creme, o que eu fiquei pensando? Pra mim, a pele não deu muito certo, porque eu acordo com ela bem oleosa, né, então, eu acho que quando começar a fazer mais frio, tiver uma temperatura mais fria, talvez ele funcione melhor, porque daí a pele fica mais ressecada, e aí um creme mais denso vai funcionar melhor. Então, eu acho que eu vou guardar ele pra esse momento. E eu fiquei pensando também que quem tem pele sensível e oleosa, aí talvez esse creme também não fosse a melhor opção, justamente por isso, porque ele ter, por ele ser assim, ele deixa a pele mais melada, ele não deixa a pele tão sequinha, e se eu tenho a pele mista, e acordei com ela oleosa, né, mais oleosa do que normal, então, né, fiquei pensando nisso. E aí, eu acho que poderia ter alguma coisa lá na box magenta que casasse essa opção do sensível com a pele oleosa, né, eu coloco ali que a minha pele é mista, mas enfim, eu acho que daí, porque tem alguns produtos que é pra quem tem pele sensível e oleosa, então, eu fiquei pensando sobre isso. Mas, quem tem a pele mais seca e sensível, eu tenho certeza que vai amar esse produto, porque ele deixa a pele muito hidratada, ela fica muito hidratada mesmo, então, eu acho que vai super funcionar. E aí, como eu falei pra vocês, né, vou deixar pra usar ele quando fizer uma temperatura mais fria, porque daí eu acho que vai fazer mais sentido pra minha pele nesse momento. Bom, esses foram os produtos da box magenta de março, espero que vocês tenham gostado. Vai ficar aqui o total dos produtos, se eles tivessem sido comprados separadamente, e o quanto custa a box magenta, pra vocês terem uma comparação aí, pra ver como vale a pena assinar a box. E vai ficar aqui também um cupom de desconto. Usando esse nosso cupom, você ganha desconto na primeira assinatura da sua box magenta. Comenta aqui embaixo quais foram os produtos que vieram na sua última box magenta. Comenta aqui também qual foi o produto que eu mostrei aqui hoje, que você mais gostou. Comenta também se você já testou algum desses produtos que eu mostrei aqui hoje. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, porque tem conteúdo diário lá no Instagram. Eu falo bastante desses produtos que eu vou recebendo na box magenta nos stories. Então, segue a gente lá no Instagram. E aproveita também pra seguir a gente lá no Pinterest, porque tem bastante conteúdo exclusivo lá no Pinterest também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho